A coletiva aconteceu durante a tarde. Junto com o advogado, Eduardo Braide explicou as razões que o motivou a mover uma ação contra o prefeito reeleito Edivaldo Holanda Júnior. Houve um desequilíbrio que está fartamente comprovado nesta ação, que vai ser melhor explicada pelo advogado Dr. Zé Antônio Almeida, e que acabou influenciando o resultado do pleito em função desse desequilíbrio. Situações de uso claramente da máquina pública, no caso da Prefeitura de São Luís. Holanda Júnior, do PDT, foi reeleito no segundo turno com 53,83% dos votos, contra 46,17% de Braide. O advogado mostrou o processo. Os documentos estão anexados na petição e mostram alguns atos que seriam ilegais, entre eles o uso da mídia e propaganda mostrando obras da Prefeitura em pleno período de campanha. O processo é direcionado ao abuso de poder político e econômico do candidato Edivaldo Holanda Júnior. A petição foi dividida em duas partes. São 59 páginas com 295 documentos que comprovariam possíveis irregularidades na campanha de Edivaldo Holanda Júnior à Prefeitura de 2016. Nós temos provas de situações em que a própria publicidade chegou durante o segundo turno, que é o caso das paradas de ônibus, depois de que estavam instaladas já no segundo turno, houve colocação de mensagens publicitárias. Mediante o julgamento do processo, o candidato eleito pode ter o registro ou diploma de prefeito cassado. Ainda assim, o deputado estadual deseja uma nova eleição. Esse é o entendimento, o último entendimento da justiça eleitoral com o qual eu concordo. Razão pela qual, exatamente na ação, o que nós pedimos ao final é que seja cassado o mandato do prefeito, mas que depois seja determinada a realização de uma nova eleição. Agora, uma nova eleição onde não aconteça os abusos de poder político e econômico que nós entendemos que aconteceu de acordo com as 295 provas que nós juntamos nos autos através do advogado doutor Zé Antônio Almeida.